Ótimo que os cachorros começam a um ótimo. E então ela começa a gravar. Vai ser ótimo, eu acho. Oi gente, tudo bem? Falei que eu não ia mais deixar vocês na mão, então já tô aqui com outro vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é uma tag. E essa tag chama Meu Gosto Musical. Pra vocês conhecerem mais um pouquinho do meu gosto musical. E consequentemente vocês também falarem dos seus. E eu também agradeço que anda fazendo bastante sugestão lá nos comentários. E isso é muito bom. E eu já tô anotando todas essas sugestões. E elas já estão no meu caderno. Pra eu estudar, fazer o roteiro e fazer vídeo. Tá? Muito obrigada. A primeira pergunta da tag é qual o seu estilo musical favorito? Meu estilo musical favorito é o Classic Rock. E acaba por sendo o que eu mais ouço. E o que eu ouço é por causa do Classic Rock. Tem influência de Classic Rock. Eu começo a ouvir uma banda e eu falo que tem influência de tal banda que eu gosto. Que é de Classic Rock. Então acaba sendo por isso. E então não tem como diferenciar o Classic Rock. A segunda pergunta é qual é o meu cantor ou banda favorito? Eu respondi a 5. Mas as favoritas no meu último vídeo foram os 5 álbuns que mudaram a minha vida. Se você não viu, tem o link aqui embaixo. Ou se inscreve no canal e assiste todos os vídeos que eu já postei. Que são poucos por enquanto. Mas das 5, que foram Pink Floyd, Led Zeppelin, Curls, Beatles e Queen. Eu acabo ficando com o Queen como minha banda favorita. Que eu acho que é uma banda que passa por toda a fase da minha vida. E sempre encontro uma música do Queen. Pro momento que eu estou vivendo. Então acredito que seja Queen. A terceira pergunta do tag é qual estilo musical você menos gosta? Qual estilo musical menos gosta? Bom, eu não gosto de muita coisa. Mas eu fico com o Tagode ou o Sertanete Universitário. Quatro. Essa é meio difícil. Cite uma música que te faz chorar. É meio difícil falar uma música que me faz chorar. Porque depende do clima que eu estou. Depende de onde eu estou. Eu fui no Ozzy Cover de algum tempo atrás e eu acabei chorando com o Goodbye To Your Romance. Mas eu acho que uma música que realmente volta o mês. Se eu estou um pouquinho na CPM. Ou se eu estou um pouquinho mais emocional. É deixar uma single on the Queen. Que realmente me faz chorar. Não toda vez que eu ouço. Mas você me faz chorar. A quinta pergunta do quiz é se tinha uma música que marcou um momento da sua vida. Eu falei dessa música no vídeo passado. Que é These Are The Days Of Our Lives. Do Queen. E ela marcou muito o meu último ano no ensino médio. Que era uma coisa que estava acabando. E tinha a incerteza de não saber se eu passava na faculdade. Não sabia direito o que eu ia fazer. E tudo mais. Não sabia se eu ia fazer cursinho. Então foi uma fase que tipo. Eu estava deixando uma coisa que eu gostei muito. Que foi o meu ensino médio. Por uma incerteza muito grande na minha vida. Então foi uma música que me marcou muito essa época. A sexta pergunta do tag. É qual música você anda ouvindo muito ultimamente. Ultimamente eu enlovi no bastante Bon Jovi. Especialmente Bad Medicine. Porque eu e minha amiga fomos no Bon Jovi cover também. A Isabela. E a Isabela volta meio a falar com Bon Jovi agora pra gente ouvir. E geralmente a gente fica cantando essa música. E fica repetindo essa música pra gente ouvir. Sétima pergunta do tag. Cite três shows que você gostaria de ir. Bom. Difícil. Porque eu gostaria de muitos shows. Mas eu acho que eu ficaria com alguns que eu sei que vão acontecer. Ou que estão pra acontecer. No Brasil. Um deles seria... O Black Sabbath vai ser em dezembro. E eu não sei se eu vou lá ainda. Mas eu tenho a intenção de ir. Porque o meu nome já tinha pesquisa. Então fica meio difícil. Eu vou ficar muito mal se eu não for. Então vamos ver se eu consigo ir. O segundo show seria o Cult. Que eles estão patrocinando o Hidden City. E eles estão fazendo os Estados Unidos agora. Então a gente espera que tenha logo um show na América Latina. E no Brasil também. E o terceiro show é o... Colocaria Queen. No Rock in Rio em 85. Eu sou louca por esse show. Eu acho incrível. O show é a energia do público. E a energia da banda. E eu acho que assim. O ponto alto da banda é esse show. Pra mim. Óbvio. Que eles podem ser o outro. Completamente diferente. Mas pra mim é esse show incrível. Mas se fosse pra falar de alguém que está... Eu colocaria o David Gilman. Se fosse possível em Pompeia. Que ele vai fazer foi em Pompeia. Pra fazer meio que um revival do... Um Floyd Live at Pompeii de 73. Então eu acho que eu colocaria esses. Que acabaram sendo quatro. E não três. A oitava pergunta desse tag. Me pegou bastante. É uma música que lembra a minha infância. Eu não falei Xuxa. Eu não falei Sandy e Junior. Eu não falei X-Titas. Eu não falei nada do tipo. E por aí vocês podem ter uma base da minha ideia. Também. Fazer o quê? Mas... Eu... Peguei uma música que é do Kenny Rogers. Que me lembra muito do meu pai ouvindo ela. Eu lembro que meu pai comprou um CD do Kenny Rogers. Que tinha essa música. Que é Ruby Don't Take Your Love To Town. E eu ouço essa música até hoje. E eu amo essa música de paixão. Então é uma música que me lembra a minha infância. Só que eu ainda ouço muito. E eu gosto muito dessa música. Eu gosto muito de Kenny Rogers também. A nona questão desse tag é... Qual música melhora o seu humor? Olha... Melhorar o meu humor é difícil. Quando eu tô irritada... Tô irritada. Quando eu tô triste... Tô triste. E eu geralmente ouço músicas pra ficar nesse humor. Mas... Quando eu quero me animar... Eu falo com uma música do Queen. Que é Killer Queen. Que é a minha música favorita do Queen também. E eu me acho uma Killer Queen. Como ele fala na música. E ele fica falando... Que ela compra perfumes em Paris. E coisas do tipo. E eu me sinto muito... Uma condessa. E vestidos de época. E tudo mais. Mas eu realmente amo muito dessa música. Pra me animar. Qual foi ela? Fica toda vez. Décima questão desse tag. Qual o seu filme preferido em questão de trilha sonora? Eu fiquei pensando bastante. Porque eu gosto muito de trilha sonora. E trilha sonora é uma coisa que me chama muito a atenção em filme. Eu gosto muito do James Bond. Eu gosto muito de Star Wars. O trilha sonora de John Williams em geral, na verdade. Mas eu acabei escolhendo um musical. Que é um musical que também me anima muito. Geralmente assisto quando eu tô doente. Me ir pra baixo. Que é o Grease. Eu gosto muito desse musical. E eu sei todas as músicas. Quase todas as flores decoram. Também gosto muito de My Fair Lady. Mas eu prefiro ficar com o Grease. A décima primeira rejeição. Qual estilo de música você gosta de ouvir se você está triste? Eu acho que ia entrar um pouco na questão do humor. Pra melhorar meu humor. Eu falei que eu gosto realmente de ficar no clima. Então quando eu tô triste, eu gosto de ouvir baladinhas de rock. Geralmente de hard rock. E ficar lá toda emotiva. Com as baladinhas de hard rock. A décima segunda questão desse 10. Em qual momento você mais ouve música? Pra mim é difícil. Porque eu ouço música sempre que eu gosto. Mas eu colocaria banho. Eu sempre ouço música no banho. Indo pra faculdade. Voltando da faculdade. Quando eu tô em casa. Quando eu tô lavando louça. Sempre eu lavo louça ouvindo música. E tô na casa em geral. Mas eu ouço música o tempo todo. Ouço música o tempo todo. E a décima terceira questão desse tag. É qual música você gosta de cantar em voz alta? Tudo. Mentira. Geralmente eu canto. Adele. Taylor Swift. Shania Twain. Ethica. Bastante coisa. Eu canto bastante coisa. Mas geralmente. Nesses últimos tempos. Eu canto bastante. Taylor Swift. Shania Twain. Bom é isso gente. Se você quer responder esse tag. Responde aqui nos comentários. Ou faz um vídeo. Posta aqui nos comentários. Pra eu ver. Se você tem uma sugestão. Continue postando aqui. Porque eu tô escrevendo. Tô estudando. Vou ver quais eu vou fazer. E vou passando aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. E sigam nas redes sociais. Pra ver o que eu tô fazendo. E ver quando tem vídeo novo. E quando eu tô fazendo vídeo novo. E é isso. Logo logo eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau.